Bom final de semana começa com chuva em todo o estado, mas ao longo do sábado o tempo começa a abrir mais ao sul. Já na metade norte há risco de temporais. Precipitações na região metropolitana. A máxima chega aos 29 graus em Porto Alegre. Em Rio Grande, no litoral sul, pancadas durante o dia. Pela manhã faz 21 graus. E na Serra Gaúcha o tempo fica chuvoso, mínima de 18 em Caxias do Sul. Já na campanha, o tempo melhora à tarde. Faz 27 graus em Santana do Livramento. E chove em São Borja, na fronteira oeste. Máxima de 31 graus. No domingo, o sol volta a aparecer entre nuvens na maior parte do estado. Ainda ocorrem pancadas pela manhã na metade norte, mas durante a tarde o tempo abre. E as temperaturas ficam agradáveis.